Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Neil Portnoy e meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do Youtube intitulado Nubons, os noobs que também são bons é isso aí pessoal, e Metal Gear Solid 5 da Phantom Pain volta a aparecer aqui no nosso canal mesmo depois de encerrado aí os melhores momentos do primeiro capítulo resolvi fazer esse vídeo aqui que tem uma cena muito especial principalmente pra rapaziada aí de plantão vai agradecer muito por esse vídeo bom, após completar a trigésima primeira missão, que é a última do capítulo 1 que apareceu aqui no último vídeo do nosso canal você, retornando a Mother Base, tem como liberar uma das cenas mais sensuais, talvez a mais sensual da Quiet que tenha feito ela ser eleita aí como a personagem mais sexy de 2015 por algumas eleições aí, de alguns canais do Youtube inclusive bom, mas não basta simplesmente retornar a Mother Base em quaisquer condições você precisa, vocês viram que eu subi no helicóptero aqui você precisa estar dentro do helicóptero e aguardar até que o seu Hydroid avise que haverá chuva em breve e aí sim é o momento de você descer, porque essa cena, um dos pré-requisitos dela é que esteja chovendo o outro é que você tenha completado já a missão 31 eu já vi vídeos no Youtube mostrando que você conseguiria fazer isso aqui em qualquer momento do jogo desde que já tivesse alistado a Quiet, mas não, você precisa fazer a última missão do capítulo 1 que é a 31ª, pra então você subir no helicóptero, aguardar o aviso de que está chegando chuva pra descer a Mother Base e então liberar essa cena esses então são os pré-requisitos pra que a galera vá à loucura com a Quiet na chuva bom, apareceu o aviso, ó, unidade de inteligência, chuva em breve e aí nesse momento, você aciona o seu Hydroid e vai pedir pra pousar na Mother Base pedir pra retornar à Mother Base pronto, eu dei um tempinho pra ver se a chuva começava mas eu acho que já é suficiente pronto, agora é só descer a Mother Base e curtir o visual hahaha é raining Vamos lá. 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 Vamos lá.